Olá, bem-vindo! É muito bom estar aqui novamente com você, mostrando o melhor do agronegócio. Está preparado? Então, confira os principais assuntos de hoje. O passo a passo da fabricação de vinhos finos. O sucesso da produção leiteira no Centro-Oeste. Saiba como adubar o coqueiro com eficiência. E mais um show de viola da OPVC. Começa agora mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Da terra à taça, a Revista Rural foi acompanhar passo a passo o processo de fabricação de vinhos finos. Um mercado que não para de crescer no país. Muito antes de chegar nas prateleiras, os vinhos passam por uma longa jornada produtiva. No Brasil, tradição se une às novas tecnologias. Nós viemos conhecer o passo a passo dessa produção. Logo no início, uma decisão importante e baseada em diversos fatores, já tem que ser tomada. A escolha das cultivares que estarão nos parreirais. Todo momento que você pensa, projeta em lançar um vinho, então você parte no campo. Então é onde vai ter a escolha do terreno, o preparo do terreno. E aí vem com a cultivar seta que você quer fazer essa implementação desse vinhedo para ter o futuro vinho. Só que, às vezes, de repente, como a uva, se você não tem um histórico dela na sua região, então você tem que fazer um teste. Aí esse teste fica um teste interno, com poucas fileiras, poucas ruas de uvas, né? Para ver se ela vai se adaptar ao nosso clima, ao solo e o manuseio do homem com o vinhedo. E aí nisso, leva a uva para dentro da vinícola, em poucas quantidades, faz uma microvinificação e acompanha também o vinho. E para isso, vai tomar um tempo aí em torno de... Até que o vinho chegue no ponto da mesa do consumidor, pode chegar aí e passar 8 a 10 anos até que você tenha essa uva daí já em quantidade para estar colocando no mercado. Nos últimos 23 anos, a Góes testou cerca de 40 variedades de uvas em sua fazenda, sempre separando as frutas em dois grupos, as de origem americana e as de origem europeia. As americanas fazem os chamados vinhos de mesa, enquanto as europeias, os vinhos finos. Hoje aqui das uvas de mesa nós temos Bordeaux, Isabel, a Magna e temos também a Branca, a Lorena, que está até aqui atrás nesse vinhedo. É uma uva híbrida desenvolvida pela Embrapa, uva e vinha de Bento Gonçalves. E é uma uva que se adaptou muito bem aqui em São Roque. E das uvas finas, as principais, Cabernet Franc, Malbec, Toriga Nacional, Tinta Roriz, Sauvignon Blanc, Petit Verdun, Verdelho e algumas em testes também agora andando, que são a Marcellan, a Moscato R2, pequenos testes essas para ver se vai ter uma boa adaptação para daí partir para uma escala maior. Disso tudo que você está falando para a gente, principalmente esse tempo que você falou dos testes, que pode levar de 8 a 10 anos, tudo então passa por um planejamento que tem que ser muito minucioso, muito bem planejado, como já diz a palavra, né? Isso mesmo, tem que planejar. Não adianta ter pressa, porque o que vai ditar a regra é o tempo, e aí o tempo tem influência tanto do solo como do clima, né? E também é um cuidado que custa muito, né? Então você tem que apostar bem sendo planejado mesmo para mais adiante você começar a colher os frutos. Antes mesmo de pensar no produto final, os produtores têm na sanidade do parreiral um ponto fundamental que vai influenciar diretamente na qualidade do vinho produzido. A sanidade para nós é primordial, onde que, quando recebemos a uva com a sanidade excelente, ótima, é quase certo que você vai ter um resultado muito bom com o vinho. E, ao contrário, é muito difícil. De uva ruim não se faz vinho bom, né? Então, nós temos que estar sempre em cima, é onde que, juntamente com o agrônomo que nós temos no dia a dia, nós, enólogos, entramos para acompanhar essa finalização da maturação, para ser uma maturação completa da uva, e ela vir quanto mais sã possível para dentro da vinícola. Quais são os principais tratos hoje que vocês aplicam aqui? É, na verdade, é um pouco contra, assim, é milde, né? Que é contra a umidade, né? Ou se é muita seca demais, daí é o uíde, né? Então, praticamente, é o controle dessas duas pragas que a gente tem mais no dia a dia. E é anual, se faz análise macro e micronutrientes, então, é... Mas é bem tranquilo, não tem correções, assim, né? Nesse processo, as cultivares finas requerem uma atenção mais especial, enquanto as de mesa mostram uma rusticidade interessante. Mas as duas têm que vir com a sanidade boa, então, seja o vinho de mesa ou fino, tem que estar com uma boa sanidade. Fábio, nós temos duas colheitas, né, no Brasil. A de verão e a de inverno. Quais são as principais características para cada momento? E o que que diferencia, por exemplo, na hora da produção do vinho, esses dois tipos de colheito? Certo. É assim, a colheita de verão já é a mais tradicional, né, que o sul todo também faz, e está acontecendo a safra agora, né, e a colheita de inverno é do sudeste para cima, né, então, é... a região sul não consegue até fazer ela em função do clima, da geada que acontece com o mais forte lá, né, e a inversão desse ciclo para a colheita de inverno, ela é praticamente contra duas funções. A gente sai dessa época de verão chuvosa, então tem um índice pluviométrico muito alto, que estamos vendo aqui em São Paulo que está demais, né, muita chuva, janeiro e fevereiro, e nós vamos para uma época mais seca, que é junho e julho, e então o índice pluviométrico é praticamente zero, e também ganhamos com amplitude térmica, que são meses mais frios, então tem o calor de dia e o frio à noite, e principalmente esses dois fatores juntando com o índice pluviométrico favorece muito a maturação completa da uva. Então a gente vem tirar uma uva ainda com uma qualidade superior à de verão, e não corre tanto risco se fosse para ter a uva somente de verão. Feita a colheita, começa a produção de fato do vinho. Você mostra para a gente como funciona? Vamos lá para dentro da vinícola agora. Bora lá conhecer pessoal? O primeiro passo é colocar a fruta numa máquina chamada de desengassadeira, que por questões de avanço tecnológico e eficiência, vem para substituir o tradicional sistema de pisa das uvas. Embaixo dela são dois rolos, que é onde passam os grãozinhos das uvas, ela só dá um apertão para soltar o líquido e a polpa. E se ela triturasse a uva, iria romper a semente, e se esses cachinhos também fizessem parte do processo fermentativo, no resultado final do vinho nós teríamos um vinho com uma sensação de liga na boca, aquela destringência, a sensação de comer banana verde. Hoje nós trabalhamos com ela em torno de 5 a 7 toneladas por hora. E lá atrás era muito mais devagar. Então ela também tem essa questão aí que ajuda muito a economia do tempo no nosso dia a dia. Passado então o processo da pisa, o começo da produção do vinho, a uva vem aqui para a sala de fermentação e maturação. Nós estamos nesse local fechado, Fábio, e aqui elas vão ficar então separadas e daqui segue o processo da fabricação. Isso mesmo. Então conforme a gente recebeu o lote de uva, a gente já destina o tamanho do tanque, né? Tanque de aço inox. E aqui nós vamos iniciar a fermentação. Então aqui nós vamos fazer a transformação do suco em vinho. E são nesses tanques de aço inox. Em que consiste a fermentação alcoólica? É a transformação dos açúcares da uva em álcool num processo natural. Então o tempo normalmente de uma fermentação é de 15 a 20 dias, tanto para vinho branco, rosê ou tinto. E quando são separando os dois grupos, como nós citamos lá no início no vinhedo, quando a gente elabora o vinho de mesa, logo após o término da fermentação, que ela vem sendo acompanhada por análise durante o decorrer dela, já passa por um processo de estabilização, filtração e o vinho de mesa já é engarrafado sempre na safra do mesmo ano. Ele é um consumo rápido, um consumo jovem. E os vinhos finos, principalmente os tintos, aí termina a sua fermentação. E aí eles vão fazer uma passagem, uma maturação nas barricas de cavalo para ficar ali então por um tempo que nós vamos acompanhando também. Para a gente ter uma ideia, Fábio, por exemplo, a gente está olhando a plaquinha aqui, que é a safra 2021 e foi colocado no mês 5 de 22. É isso aí. Mais ou menos quando esse vinho vai estar na taça do consumidor? Esse vinho aí, ele vai ficar então aproximadamente agora até maio, junho de 23, mais 6 anos, começo de 24. Começo de 24. Janeiro a fevereiro de 2024. A safra aqui de 2021. É, de 2021. Isso aí, dois anos aqui dentro. Tem que fazer isso. Tem que fazer para aí, porque aí você dá o tempo para o vinho. Tudo que envolve o processo de fabricar um vinho de alta qualidade acaba gerando reflexo no preço pago pelos consumidores nas adegas e mercados. Por isso que nós temos até um mix completo. Então, existem várias categorias de preço. O vinho que mais fica aqui dentro é um capital que está aqui parado e está agregando um valor maior no final da garrafa. Dado o tempo, é hora de levar a bebida para as fases finais da produção. Os testes realizados em laboratório e o engarrafamento dos vinhos. Transportados via caminhões tanques, os vinhos ao chegar à área de envase passam por uma degustação para testar seu aroma e sabor. Nós temos uma primeira máquina que faz só um enxague das garrafas. Um enxague com água potável, com temperatura ambiente. As garrafas são novas, elas já vêm esterilizadas da fábrica. Aí acontece o envase. Então, a máquina deixa as garrafas todas niveladas, na mesma quantidade todas. Segue para a rolhadeira, então, onde vai a cortiça, né? Coloca a rolha. E depois, no final, a rotulagem. Então, o rótulo é sempre por último. E aí tem a última máquina que coloca o rótulo, para daí o vinho ser colocado nas caixas. E das caixas está liberado para a expedição, para o consumidor. Essa linha de produção é considerada alta e trabalha envasando cerca de 7 mil garrafas por hora. Durante um ano, a Góes produz 7 milhões e 500 mil garrafas de suas bebidas. E esse número ainda não é o suficiente para a família. Vamos fazer o consumidor brasileiro cada vez mais tomar o vinho nacional e valorizar o vinho nacional. Bom, depois de passear por toda a produção, é claro que eu não ia embora sem antes experimentar o produto final que está aqui. E quem vai me auxiliar nessa aqui é o Giovanni, que é enólogo e vai apresentar o que nós vamos experimentar, o que nós vamos beber para fechar aqui o nosso pote-papo. Bom, perfeito. O rótulo em questão, então, é o Tempos de Góes Malbec. Todos os rótulos que nós trabalhamos aqui na casa, que fazem parte da linha Tempos de Góes, são produtos vinificados 100% aqui em São Roque. No caso do Malbec, além de tudo, a variedade também é cultivada aqui. Então, ela é trabalhada em um sistema de dupla poda, sistema de inversão do ciclo de produção. Então, a gente faz a colheita dela ali no período de julho, no meio do ano. E é uma variedade não muito típica da cidade, porém que se adaptou com uma qualidade muito bacana e vem trazendo resultados muito legais. Inclusive, esse é um vinho que na casa hoje tem uma importância muito bacana, além de ser um vinho 100% São Roque, fazer parte desse sistema de colheita de inverno. É um vinho que vem ocupando uma posição de destaque bem legal aqui com a gente também. Essa é a primeira linha da casa. É, faz parte da primeira linha da casa. Agora vem aquela parte difícil para o repórter. Nossa, aquela parte que é doída. Aquela parte que é chata. Eu vou pedir para você servir para a gente poder brindar. A parte cruel mesmo da apresentação. Então, reserva especial de Malbec, safra de 2021, como eu comentei contigo. 12,8% de graduação alcoólica, porém é um vinho que tem 6 meses de amadurecimento em barricas de carvalho francês. Primeiro e segundo uso, o que faz com que o vinho tenha um pouco mais de maciez e mude um pouco o perfil aromático, perfil sensorial do vinho também. Espero que goste. Vamos brindar aqui e brindar ao pessoal de Casa Saúde. Estão servidos? Com esse calor, quem não gostaria de uma água de coco doce e geladinha, não é mesmo? Mas, para produzir um coco de qualidade, o agricultor deve estar atento às necessidades nutricionais da planta. Seja para refrescar nos dias quentes de verão, ou para enriquecer ainda mais a culinária do país, o coco é um produto que tem a cara do Brasil. A cultura tem um papel importante no agronacional. Hoje, o país possui cerca de 280 mil hectares cultivados com coqueiros, distribuídos praticamente em quase todo o território nacional, com uma produção equivalente a 2 bilhões de frutos por ano. Com a forte demanda do mercado, a pressão por coqueiros cada vez mais produtivos é muito grande. Assim, o fornecimento exato de todos os nutrientes que a planta necessita para alcançar sua plenitude produtiva é uma medida importante. Mas, como adubar o seu plantio de coqueiro na medida certa? Essa pergunta é a chave para a produção de cocos com mais qualidade. Uma análise em laboratório das folhas ajuda a determinar as necessidades nutricionais da palmeira. Mas não é qualquer folha, não. Para fazer análise foliar no coqueiro, você tem que saber que folha coletar. Não é qualquer folha que serve. O principal conceito de coleta de amostra de folha em coqueiro é que a folha seja de meio de copa. Nem tão velha, em que os nutrientes já foram translocados, nem tão nova, em que as reações químicas estão acontecendo muito rapidamente. Primeiro conceito, a folha de meio de copa. Número total de folhas dividido por 2. Se o coqueiro tem 30 folhas, dividido por 2, 15. Mas não se tira na folha 15. Porque os padrões foram desenvolvidos para 9 e 14. Então se tira naquela folha cujo padrão esteja mais próximo do resultado da divisão. Como a 14 está próximo de 15, se tira na 14. Como é que se identifica a folha 14 no coqueiro? Primeiro passo, você conhecer quem é a folha 10. A folha 10 é a espata de fluorescência recentemente aberta. Que é essa daqui. Essa espata é a recentemente aberta. Ela está saindo desta folha. Como está saindo desta folha, esta é a folha 10. A folha 9 e a folha 14 estão ao lado oposto da folha 10. Vamos dar um giro, chegar do outro lado para encontrarmos a folha 9 e a folha 14. Chegando ao lado oposto, nós encontramos essa espata. Que a próxima a ser aberta é chamada de folha 9. Você vê que essa espata está saindo desta folha. Portanto, esta é a folha 9. Folha 14 é a folha que está logo abaixo da folha 9. É a folha 14. E você vê que ela possui um cacho, que os frutos são para aproximadamente o tamanho de um punho. Chama-se folha 14. São dessas folhas 9 e 14 que nós coletamos os folheiros para análise foliar. Agora nós vamos demonstrar como se coleta a folha para análise em coqueiros novos que ainda não estão em produção. O processo de encontrar a folha a ser amostrada é diferente. Começa o seguinte, identificando a folha 0. Qual é a folha 0? É a folha que ainda não abriu. Essa folha é uma folha ainda que não abriu e comumente chamada de flecha e que é considerada a folha 0. E daí segue-se na sequência. A folha que abriu antes dela é a 1. A depois dela é a 2, a 3, a 4, a 5 e sucessivamente até achar 9. Identificadas as folhas 9 e 14 dos pés, sejam eles novos ou em produção, coleta-se 3 foliulos de cada lado da folha. Eles serão cortados e enviados ao laboratório. Esses foliulos estão aqui na minha mão, aqui nós temos 6 foliulos. E a parte que vai para o laboratório é a parte central do foliulo, que eu estou cortando aqui agora. Então essa parte é que vai para o laboratório. Depois de cortados os foliulos no meio, as partes do foliulo são acondicionadas em sacos de papel e são identificados mostrando a data de coleta, a folha que foi coletada, no caso a folha 14, e a parte do coqueral que foi coletada e o nome da fazenda. Uma análise do solo também é fundamental para saber em que estágio a palmeira se encontra. A coleta deve ser feita na projeção da copa, ou seja, no lugar da adubação. Podemos coletar uma amostra de solo com um trado. Outra opção de amostra é a amostragem com enxadeco, que é uma ferramenta que todo mundo tem. É dado um enxadeco no solo, se descarta um pouco da parte de cima e um pouco da parte de baixo e essa parte do meio se coloca no balde. O número de amostras a serem coletadas vai definir a qualidade da amostra. Eu sugiro que sejam coletadas no mínimo 15 plantas e 4 pontos em cada planta. Nos 4 pontos cardiais da planta se tira uma amostra. Então vão ter 60 subamostras para formar uma amostra de solo. Você mistura bem as subamostras e dali tira em torno de 500 gramas para mandar ao laboratório. E o laboratório determina pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio mais alumínio e calcula soma de bases, calcula saturação por bases e calcula a CTC do solo por soma de bases. A Embrapa desenvolveu um programa gratuito, o Ferti Online, que ajuda o produtor a fazer a leitura exata dos resultados e determinar com precisão a dose certa de adubação a fornecer. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte, nenhuma análise corrige uma amostra mal coletada. Portanto, é importante seguir rigorosamente o que foi demonstrado, tanto quanto a análise, a coleta de análise de folha, quanto a coleta de análise de solo. Gosta do programa? Então eu tenho uma dica especial pra você. Acesse o nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. Ah, e lá você pode também assistir todos os programas anteriores, a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Acesse o nosso canal no YouTube. Os produtos orgânicos continuam ganhando espaço cada vez maior no mercado. O conceito de produção, acredite, já chegou até nas bebidas alcoólicas. O mercado de alimentos orgânicos tem grande potencial no Brasil. Dados do Ministério da Agricultura apontam que o faturamento ultrapassa os 2,5 bilhões de reais ao ano. E se engana quem pensa que o setor se resume apenas a carnes, frutas, legumes e verduras. As bebidas alcoólicas também têm vez. E a cada dia a mais buscam cair no gosto dos consumidores. O crescimento da bebida orgânica no Brasil vem se dando muito com a insistência de algumas marcas de produto no Brasil. E eles vêm crescendo bastante porque, basicamente, na Europa e nos Estados Unidos, elas são muito mais valorizadas do que as bebidas normais, que não têm a certificação. Então, tanto como a Weber House e como outras empresas também já trabalham em cima dessa bebida há mais de 10, desde 2005, 2005, já faz 17 anos trabalhando com bebidas orgânicas. Isso vem crescendo justamente por causa das pessoas, elas querem consumir melhor e beber menos cada vez mais e consumir um produto melhor dentro do mercado. Para garantir um produto mais natural, o trabalho dos agricultores vai além de apenas evitar os químicos no campo. É preciso também realizar a conversão do plantio convencional para o orgânico. Sempre se usa a matéria-prima que a gente tem na empresa, que é o bagasta-cana, o vinhoto que sobra da destilação da cachaça e do rum. E esse, então, é transformado, sim, em adubo orgânico. Então, por isso que também a empresa que trabalha com orgânico, quase 100% delas se tornam empresas 100% sustentáveis. E essa sustentabilidade da produção, ela vem crescendo muito, mesmo depois da guerra, que sempre dá aqueles aumentos de produtos químicos ou adubos, a gente não sofreu por causa disso, porque a gente já tem a nossa produção de adubos. Gins, cachaças e licores são as opções mais produzidas e vendidas. O preço final chega a ser até 30% maior do que o da bebida convencional. Mas a curiosidade por parte dos consumidores é ainda maior. E é isso que tem dado a oportunidade para que o mercado deslanche. Hoje no Brasil, o maior consumo de bebidas alcoólicas, orgânicas, hoje ainda é São Paulo. Justamente pelo consumo grande também de muita população, Então, acaba sendo o principal mercado. Mas vem crescendo, todos os anos, vem crescendo através de cada estado. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalha muito forte em cima desse projeto de sustentabilidade e orgânico. E as pessoas vêm comprando ideia, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que quer dizer orgânico e o que quer dizer um projeto sustentável. Então, aqui na empresa, a gente tem as visitas técnicas na empresa e a gente mostra isso para o nosso consumidor. E cada um que sai daqui com um exemplo que a gente dá para eles, eles já saem daqui e sabem que o orgânico é um produto muito diferente daqueles produtos convencionais que vêm na prateleira do mercado. Apesar do preço mais elevado, o especialista garante que o sabor do orgânico é diferente da experiência que se tem com as bebidas convencionais. Diferenciação da bebida orgânica, basicamente alcoólica, que eu me refiro, são produtos que geralmente são feitos em empresas menores, de produção menor. Então, basicamente, você vai sentir mais o sabor da matéria-prima porque o sabor da matéria-prima vem do sabor da lavoura, vem do sabor da matéria-prima. Então, ele não é um sabor artificial, ele não é um aroma, ele não é um extrato, ele não é uma coisa assim feito artificialmente. Então, ele sempre vai ter mais o sabor da cana ou o próprio gin, ele vai ter mais o sabor do próprio zimbro. Então, isso eu acho que valoriza o produto dentro do sabor e também consegue sentir, muitas vezes, o terroir de qual região esse produto foi produzido. Para seguir conquistando mais mercados, as bebidas alcoólicas orgânicas têm alguns obstáculos para driblar. O principal está em melhorar seu preço de venda e, assim, atingir um público maior. Na produção, a gente não consegue, porque o trabalho é muito manual. Se a bebida alcoólica orgânica tivesse algum benefício nos impostos, eu acho que é o grande entrave por não crescer mais. Porque o produtor, se ele não tem nenhum benefício e não tem isso como meta de vida, o orgânico, ele vai continuar no convencional. Mas se tiver alguma coisa diferente na carga tributária, com certeza eu acho que dá para acelerar muito mais esse mercado de orgânicos. Conversas com autoridades para mudar esse cenário já são realizadas. Mas os produtores, muitas vezes, não têm o tempo necessário para mostrar os alegados benefícios do trabalho e, assim, conseguir a diminuição dos tributos. Eu acho que já se trabalha mais de 25 anos nisso, mas o setor nunca foi escutado ainda de... E o porquê ele poderia ter esse benefício de pagamento de impostos menores em produtos orgânicos. Então, se eu tiver uma cachaça orgânica e não tiver uma cachaça orgânica, todo aquele benefício que a gente tem na produção e que tem um custo mais alto, se tivesse o benefício na hora de faturar o produto, eu acho que dá para conversar, eu acho que tem que ser mais forte, mais incisivo junto aos governantes para poder mostrar isso de forma correta. O programa Balde Cheio da Embrapa segue dando bons frutos. E não é só no sul do país, não. Estados como Tocantins e Pará, por exemplo, demonstram grande potencial para a produção leiteira. Dando capacitação técnica e levando conhecimento para os pecuaristas há mais de 20 anos, como se presume no próprio nome, o programa Balde Cheio potencializa o trabalho dos produtores. Essa capacitação dos pecuaristas é feita por intermédio de agentes de assistência técnica e extensão rural treinados ou consultores treinados na metodologia do Balde Cheio da Embrapa. Ela acontece em propriedades rurais de pecuaristas de leite que estes técnicos assistem. Dentre as propriedades que eles assistem, eles escolhem uma determinada propriedade, esse produtor também, lógico, demanda o interesse de participar daquela metodologia. E à medida que o técnico vai sendo treinado pelos instrutores da Embrapa nesta propriedade, aquele produtor daquela propriedade também vai sendo capacitado. Ele vai ser capacitado em gestão da propriedade, ele vai ser capacitado em correção de solo, fertilização do solo, das áreas que ele produz as forrageiras para alimentação do rebanho bovino leiteiro. Ele vai ser orientado e vai ser capacitado com relação ao arranjo desse rebanho, a estrutura desse rebanho para que dê maior rentabilidade para ele. E o técnico também vai aprendendo tudo isso junto com o produtor. Com persistência e apoio da Embrapa, desde 2018, os pecuaristas do Tocantins e Sudeste do Pará transformam as particularidades de cada região em oportunidades para ter uma produção com qualidade e lucratividade. Essa região tem várias particularidades. É uma região incipiente na cadeia do leite, certo? É uma região de ainda população baixa no Tocantins e no Sudeste do Pará. E também de PIB, de renda per capita baixa. Então, o consumo de derivados lácteos não é tão alto por pessoa. A outra particularidade também é com relação à dimensão geográfica. Ela é uma região muito grande, em que são poucos municípios, e a logística é desfavorável devido a ter grandes distâncias a serem percorridas entre o produtor e a indústria do leite, e dessa indústria do leite para a comercialização do derivado lácteo que ela processa. Com o suporte necessário, proprietários como o Anísio visualizam o potencial de crescimento de mercado na região. Nós temos um mercado de palmas que consome, acho que, quase 30 mil litros de leite, nos 5 mil leites. Então, nós estamos aí, 25 mil litros de leite está vindo de fora. Olha o tamanho desse mercado que tem para a gente ganhar, né? Então, tem espaço para todo mundo. Então, a gente não tem o vizinho como concorrente, nós temos como parceiro. E a renda do dono é o leite, a vaca produzindo mais, obviamente vai sobrar mais um pouquinho de receita para a gente investir. E, se possível, na frente, a gente fazer um passeio. A gente está otimizando mais a questão do uso das pastagens. Desde o manejo, no caso, aproveitar melhor cada piquete com a rotatividade dos animais, fornecer um alimento mais de qualidade, uma pastagem de maior qualidade para as vacas de maior produção. A questão da distribuição de bebedores, bebedores fáceis de trabalhar, fáceis de ser limpados. Então, a gente não tinha isso bem distribuído na propriedade. A gente vê que isso faz a diferença na hora de produzir o leite. A outra questão é a questão do conforto térmico que foi trazido para a gente. A Embrapa veio com a proposta de a gente colocar o sombrite, mostrando para a gente não só colocar, mas também colocar de uma forma que todas elas ficassem confortáveis. E aí a gente observa que cada mudança no manejo que foi proposto, a gente tem um retorno positivo, não só na questão da produção, propriamente dita, mas também da satisfação do animal. Esse é um fato fundamental. Se nós não tivermos parâmetro de quantas vacas estão em lactação, quantas vacas estão em reprodução, quantas vacas são secas, quantas são as bezerras, bezerros, novilhas, nós não vamos ter os custos dessa produção, dos gastos, dos retornos econômicos, ou seja, de cio. Tudo isso nós precisamos anotar para ter a gestão. O meio ambiente ganha também, porque nós temos a condição de não provocar novos desmatamentos, de não abrirmos novas áreas. E esse uso intensivo, de uma maneira mais adequada, com o bem-estar dos animais, se consegue, então, em menores áreas, buscando-se um pasto de melhor qualidade. Uma década. Esse é o tempo que a Zoetis está comemorando desde a sua independência da Pfizer. E numa data importante como essa, é hora de analisar o que já passou e também projetar o que vem pela frente. A realidade é que nós mantivemos nossa qualidade, desenvolvemos nossas marcas, Zoetis, e mantivemos nosso portafólio de produtos e ainda crescemos esse portafólio de produtos com muito sucesso e muita inovação, sobretudo nesses últimos dez anos. Assim é que, uma década super bem sucedida, onde tudo deu certo, onde a gente maneja, hoje em dia, 45 países, e cada um deles está sendo bem sucedido também. Sendo líder de mercado em animais de companhia, bovinocultura, aquacultura e suinocultura, o valor de mercado da Zoetis cresceu de 13 bilhões de dólares em 2013 para 80,1 bilhões nos dias atuais. E o Brasil é o terceiro mercado da companhia no mundo. Em pecuária, em produção animal, o Brasil tem uma vantagem competitiva muito, muito forte. Tem área para pecuária, tem matéria-prima em alimentos, milho, soja, tem mal de obra, tem água, tem tudo o que precisa para continuar producendo eficientemente proteína animal. E a qualidade da proteína animal brasileira cada vez é melhor. Nosso olhar para esse lado da pecuária é também muito, muito grande, com muitas oportunidades. E eu tenho uma boa notícia para vocês. A OPVC está de volta, trazendo mais uma pérola da moda de viola. Quer ouvir? Então vamos nessa! Começando aqui o quadro Papo de Violeiro, aqui a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, especialmente para a Revista Rural. E hoje vamos fazer uma música, uma atuada bem tradicional, a qual ficou muito famosa, muito conhecida, naquelas vozes aí que encantavam todo mundo, Pena Branca e Chavantinho. Vamos fazer o Irapuru, de Jacobina e Murilo Latini. Bora nós! Pena Branca e Murilo Latini. Pena Branca e Murilo Latini. Pena Branca e Murilo Latini. Irapu, cesteiro, canta todo o meu sertão, Irapu, Irapu, fez no canto as barbas do meu coração. A mata inteira fica, muda o teu cantar, tudo se cala para ouvir sua canção, e vai ao céu numa sentida melodia, vai a Deus em forma triste de oração. Irapu, Irapu, cesteiro, canta todo o meu sertão, Irapu, Irapu, fez no canto as barbas do meu coração. Se Deus ouvisse o que te sai do coração, entenderia que é de dor sua canção, e dos seus olhos tanto branco rolaria, que daria pra salvar o meu sertão, Irapu, Irapu, Cesteiro, canta todo o meu sertão, Irapu, 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 Cesteiro, canta todo o meu sertão, Irapu, Irapu, Cesteiro, canta todo o meu sertão, 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 Irapu. O programa chegou ao final! Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo! Te espero semana que vem! Um forte abraço e até lá! Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto